O que está faltando é a cor, vira lá, olha lá Cadê a tua vela, você não colocou lá? Por que? A vela fica sendo 82 82 82 Deixa eu ver até 35, quanto é que está? Deixa eu ver qual Tem que olhar na luz, se não olhar na luz não tem jeito Não, olhar na luz o 424 Isso daí Se não olhar na luz não tem Não, olhar na luz Olha aqui Olha aqui Parece Assim Essa a coisa É certinho É o seu aniversário hoje, está bem, Vini? Ei, está me ensinando? Ei, está me ensinando? É, vem. Ei, está assim. É. É. Olha, está. Então eu quero... ...e o que eu quero... ...e o que eu quero... É. Ele fazia a raça. Quem consegue fazer a raça? A raça? É. 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 Tem as árvores aí, a casa do Cedro, ó. Vem aqui. Tá bom. Vem. 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 Parabéns. Vem. Bom aniversário, antes! Virei! 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 É, eu virei! Como é que é mesmo? Eu virei! Eu virei bandido! Eu virei, eu virei bandido! Tá, tá até a fé, nem eu, Maria! Eu não vi nem isso aí, pô! Mamãe! Mamãe! Tá acabou! Pessoal, acabou, ajuda! Muitas felicidades, muitos anos de vida Para deixar você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Viva! E aí, o Guilherme de Corada? Agora o Guilherme. Eu vou apagar o tempo. Espera aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 3, eu não sei se é assim. Já apagou. Deixa acender, vai acender. Seja novo, vai! Mais um! Parabéns, Guilherme! Pra você! 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 Não sei se é assim! Não sei se é assim! Você esqueceu de escrever em cada tela! Você esqueceu de escrever em cada tela! É, em cada tela! Não sei se é assim! Ah! Não sei se é assim! Não sei se é assim! Você morre! Está aí! Não sei se é assim! Música 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 Música